No DBD, a gente tem muitas discussões sobre o que você deve ou não fazer, além de discussões entre jogadores de plataformas diferentes. Alguns até acham que é falta de caráter uma pessoa jogar de killer por algum motivo. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui no canal. Esse é um tópico recorrente na comunidade de DBD, mas dessa vez eu vou abordar de um ângulo um pouquinho diferente. Você já sabe o que é campar e tonelar, mas caso você não saiba, normalmente as pessoas se referem ao facecamp como campar, onde o killer fica na frente do gancho impedindo que o sobrevivente seja salvo. Muitas vezes os companheiros não conseguem salvar e das duas uma. Ou o jogador campado é impedido de jogar e sai do jogo frustrado, ou outra pessoa apenas troca de lugar com ele e fica lá sendo admirado pelo killer. Muitas das reclamações de jogadores de sobreviventes são parecidas a essa, pois é uma situação que a pessoa sente que basicamente não jogou nada, nem participou da partida. Essa situação causa o sentimento de impotência, o que acaba frustrando o jogador. Isso com certeza vai acabar acontecendo de maneira recorrente, o que pode levar a um desgosto por parte dos jogadores a esse tipo de jogada, e talvez leve até uma cultura de hate entre o killer e o sobrevivente. Eu já passei por uma fase parecida. Eu até pensava que quem joga de killer talvez fosse uma pessoa ruim, por gostar de fazer maldade com os pobres sobreviventes indefesos. Eu achava muito injusto o camping e o túnel. Pelo menos quando eu comecei a jogar eu achava. Mas eu apenas jogava de sobrevivente e via apenas um lado do jogo. Depois de um tempo eu entendi que o killer muitas vezes campava por estar inseguro se conseguiria pegar mais alguém. Então o camping era a forma dele conseguir assegurar pelo menos uma kill. Muitas pessoas defendem o camping dizendo que é apenas uma estratégia. Mas como que ficar parado na frente de um gancho é uma estratégia? Bem, basicamente se os sobreviventes forem salvar enquanto ele está campando, o killer ganha uma pressão imensa de jogo, pois ao menos duas pessoas são necessárias para salvar de forma segura contra o killer fez campando. Então basicamente vai ter umas três pessoas fazendo nada ao mesmo tempo. E às vezes nem é possível salvar de forma segura se for um buba, por exemplo. É possível salvar contra o buba, mas requer uma coordenação a mais. Enfim, ser altruísta enquanto o killer campa dá muita força a ele. Mas e se ninguém for salvar e deixar o amiguinho no gancho? Provavelmente dá tempo de fazer todos os geradores, ou pelo menos quase todos os geradores, antes do amiguinho morrer. São 80 segundos por gerador e cada estado de vida demora 60 segundos. Então você teria dois minutos para fazer os geradores restantes sem nenhuma interrupção. Na maioria das vezes, se ninguém for altruísta, o killer levará apenas um sobrevivente. Ele vai pontuar mal e vai perder a MMR. O que podemos tirar dessa informação? Campar no início do jogo ou no primeiro gancho é uma estratégia que apenas funcionaria se os sobreviventes fossem altruístas. Tá bom, Profits, eu entendo. Mas então por que eu sou impedido de jogar e continuo puto? O que essa informação me ajuda? Bem, eu quero que você entenda que talvez você foi tão chato de ser capturado que o killer quis se certificar que você não ia escapar. É mais um elogio do que uma demonstração de ódio. O killer não necessariamente te odeia. Se ele te campa, ele te respeitou tanto que abandonou o jogo todo dele pra ficar só com você. Enfim, não é nada pessoal. O killer queria tirar um do jogo o mais rápido possível. Não saia se sentindo derrotado. Saia sabendo que você foi a causa da vitória dos sobreviventes. Isso se eles escaparem. Caso contrário, não culpe o killer. Culpe os amiguinhos por terem tido a única escolha que os fariam perder. Ser altruísta contra um camper. Ou talvez, culpe o jogo por ter essa natureza desbalanceada. Aliás, esse é um ponto muito importante. Não culpe o jogador por jogar. Culpe o jogo se ele for injusto. Claro que tem casos e casos. Como quando o killer já tem dois e campa para escapar com três. Nesse caso, ou você troca gancho ou você vai embora. É mais fácil aceitar que não tinha o que fazer. Do que ir lá, perder seu tempo e xingar o killer por assegurar três kills dele. Até porque xingar só vai alienar os dois lados um do outro. Agora que sabemos que campar é uma estratégia que só é viabilizada se o sobrevivente errar. Você provavelmente vai ter um entendimento melhor quando isso acontecer com você. E vai lidar com isso da melhor forma possível. Mas e piscar a lanterninha? Você tá perseguindo o survival e ele tá lá, piscando a lanterna pra você da forma mais irritante possível. Esse cara é tóxico, né, Profits? Vamos pensar rapidinho aqui. O que ele ganha piscando a lanterna? A sua atenção? Bem, é exatamente isso que ele quer. Você fica com raiva dele e persegue ele? Bem, é exatamente isso que ele quer também. Ele é otário por fazer isso? Não necessariamente. O sobrevivente consegue se comunicar durante o jogo através de gestos, piscar a lanterninha e o t-bag. Então pode apostar que sempre que eles souberem que você tá preso na animação e não pode fazer nada, que eles vão piscar a lanterna e dar t-bag. Mas isso é uma estratégia, Profits? Da mesma forma que o camping é meio que uma jogada, piscar a lanterna também é outra jogada. A estratégia por trás disso é fazer o killer focar em você. Seja porque ele sabe que consegue ficar com o killer por um bom tempo, ou porque ele quer evitar que o killer foque o seu amiguinho. O cara que perde tempo piscando a lanterna acaba perdendo também distância que ele poderia ter se ele tivesse só saído correndo. Isso te dá a falsa sensação de que você consegue pegar ele. E quando você consegue, você se sente muito bem. Mas se ele for um jogador competente, você vai perder a partida. Agora, se foi você que piscou a lanterna e o killer vai atrás de você, é melhor que você loop muito, cara. Não adianta nem reclamar depois que foi tunelado, pois você meio que pediu. Igual o camp, a piscada só funciona se o killer esqueceu o seu jogo pra perseguir o cara. Agora, é importante entender que se você foca esse cara e perde a partida, você provavelmente perdeu a partida por focar o cara que queria ser focado. É simples assim. Não, o sobrevivente não é uma pessoa ruim. É só um jogo e às vezes o jogo é frustrante. Mas Profits e o Slug? Puta coisa chata esse Slug, brother. Mesma coisa. É uma jogada que só funciona se o outro time errar. Ainda mais hoje em dia, que tem a perk Boom Exponential, Unbreakable e Soul Guard. Eu sei disso, pois quando eu faço o desafio de me fingir de noob, eu vejo que o pessoal se levanta quase instantâneo e é bem difícil meter um Slug caso os sobreviventes estejam coordenados e separados. Claro que ainda tem o fator sorte, skill, comunicação, mas o maior de todos para o Slug ocorrer é o time de sobreviventes cometer um erro. Muitos dos Slugs que eu fiz só foram possíveis, pois ao menos um dos sobreviventes errou. Por exemplo, todos os sobreviventes estavam juntos no mesmo lugar. E quando eu comecei o Slug, o cara que foi perseguido, ao invés de levar o Killer pra longe, levou o Killer na direção dos caras que estavam no chão. Se você quer evitar o Slug, apenas fique separado dos outros jogadores, que isso já ajuda bastante. Se você estiver com o Killer, apenas leve o Killer pra longe dos que estão caídos. E se o Killer não está com você, tente levantar os que estão no chão. Reclamar do Slug não vai tirar ele do jogo. Resta a nós lidar com isso da melhor forma possível. Tanto de gente que já chorou por causa de Slug no adcamp não tá escrito. Mas isso nunca mudou por parte dos devs. Então, resta a nós lidar com isso da melhor forma possível. Mas o Slug tem outro problema que eu não posso esquecer. Esse problema é quando ninguém tem Unbreakable e o Killer deixa os survivals restantes morrerem no chão. Pois é, isso te faz perder muito tempo e provavelmente te deixa muito frustrado. Nesse caso, a Bi-Reveu bem que poderia nos dar uma opção de morrer no chão. Para que possamos ir pra outra partida e totalmente esquecer essa. Esse tipo de jogada não é uma estratégia. O Killer só tá te punindo. Eu não acho isso legal, então caso você denuncie alguém assim, eu não te julgo. Novamente, no Slug normal, você pode counterar ou ficar todos separados e levando o Killer pra longe. Como também utilizando perks como Nós Vamos Viver Pra Sempre, Unbreakable, Soul Guard, Boom Exponential ou Disputa de Forças. Mais Profits. Nos jogos de tiro, o T-Bag é visto como um desrespeito máximo. Uma humilhação quase como matar alguém na faca. Você não acha que dar T-Bag é coisa de otário? Meu caro mancebo. Nos jogos de tiro, normalmente os dois lados estão armados, com algum nível de igualdade. No caso do DBD, um tem uma arma e o outro tem no máximo pellets e ferramentas. Não tem aquele mesmo sentimento de que a luta foi relativamente justa e que quem acertou o tiro na cabeça primeiro saiu vitorioso. No DBD, o T-Bag é mais usado como uma provocação. Você tomou uma paletada e agora não pode fazer nada enquanto eu tô balançando o popozão. Isso tem o mesmo objetivo de piscar a lanterna. Tentar te fazer ficar raivozinho pra focar o cara. Mas Profits, agora eu vou te refutar completamente. Se prepara. Quem joga de Noed ou Dead Hard é otário. Bem, normalmente eu escuto ou Killer reclamando de Dead Hard ou Survival reclamando de Noed. E acho que você até que tem um ponto quando reclama dos dois, pois sempre é um lado reclamando do outro. Enfim, o Noed é uma perk que pode ser totalmente anulada ao tirar todos os tótens. Isso pode ser inviável contra um Killer muito bom com Arruinar Imortal, pois o tempo que você perde procurando os tótens, você poderia estar fazendo gerador e isso eu entendo. Mas se tá no fim do jogo e alguém caiu pra Noed, você sabe o que fazer. É só buscar o tótem e remover. Se ele estiver acampando de Noed, não tem muito o que fazer se você não tira o Noed. Então eu recomendo você só ir embora. Mas caso ele saia um pouquinho do gancho, você pode counterar o Noed ao utilizar tempo precioso para tancar um hit de Noed. No caso do Dead Hard, você pode counterar ao hitar apenas quando ele estiver encostando com o sobrevivente. Dá pra perceber quando ele tá com DH só de ver que ele tá olhando muito pra trás e ele nem tá prestando atenção onde tá indo. Ou quando ele tenta fazer um Noob Tech, onde ele finge que vai dar um 360, olha pra você e usa o Dead Hard. Ambas perks você pode combater e vão sim ter horas que elas parecem injustas. Mas muitas vezes o killer troca uma perk que ajudaria ele a nem chegar no endgame pra botar o Noed. E acaba perdendo a partida porque tiraram todos os tótens. Ou partidas que você tá sempre exausto no chão, ou erro DS, ou seja o que for. Partidas ruins acontecem e não é o fim do mundo. Não ajuda em nada a dizer que o outro cara é imbecil por não jogar como você acha que ele deveria jogar. O sobrevivente vai querer escapar e o killer vai querer matar. É simples assim. O jogador que tá do outro lado comprou o jogo dele para jogar como ele joga. E não tem nada demais com isso. Não tem situação mais cômica do que o cara que reclama que o outro lado tá usando perks fortes, quando ele também só tá usando perks fortes. Quando ele reclama que o killer tá tentando tunelar, mas ele piscou a lanterna chamando a atenção dele a partida toda. Bem, não precisa nem dizer. Não seja esse cara. Não seja aquela pessoa que quer controlar com os outros jogos. Que julga o jeito que o outro cara tá jogando e acha que tem um jeito melhor que o outro e fica criando treta besta. A forma que o outro joga não deveria afetar tanto você. E se afeta, que bom que agora você sabe a melhor forma de lidar com isso. A comunidade de DBD já tá cheia de ódio. Seja você a mudança que você quer ver não só no jogo, como também no mundo. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.